Boas pessoal, tudo bem por aí? Aqui fala o FreyFanny10 Sejam bem-vindos A um episódio de mapas Ou melhor, só vou mostrar um E se chama-se hotel Vocês vão ver Está aqui a entrada Não fui eu que fiz Aqui tudo, tem a ver Vamos entrar lá dentro Ok E pronto, chegamos cá dentro E o que é que a pessoa quer Tu pede sem troca Está bem, está maluco Mantenção do levador, casa de força Casa de força Mantenção do levador Deixam lá ver De lá ver Vamos ver o que é que eu fiz Pilastro? Nada Três anos agora Subir Já a porta Vamos aqui Vamos aqui Que lindo O que é que este cara do uva quer? Está mal sem maluco Vamos subir Vamos subir Mas vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos a primeira andar Vamos lá Vamos Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Aqui é para fazer uma banhoca, lavar os pés e levamos cabinho 2, vamos fazer um cocózinho. Pronto, já fizemos, vamos embora. Luz, ligamos a luz, vamos escolher, acho que este é o segundo andar, ou então não, esqueçam. Este é a cabine 1, vamos mostrar mais. Isto aqui é a cozinha. Vou fazer as vidas, mais concretamente porções. Ok, tive que ser que vai pôr isto. Agora vamos puxar aí. Este é o cabinho das senhoras. Esperem se é uma coisa. Não. Isto é o refeitório. E é isto, pessoal. Não, ainda não é. Vamos lá para fora. Vamos voar. Vamos ver tudo aqui, ó. Este é a varanda. Este é o ateu. 5Appeis. Vamos tiver... … mehrereCola. Pronto é isso pessoal então até a próxima e fiquem por aí para pôr um like, gostei e a destinar os favoritos, até a próxima pessoal